A equipe da ROCAM, Ronda Ostensiva, com o apoio de motocicletas do 3º Batalhão de Polícia Militar, realizou a apreensão e a prisão no início da tarde desta segunda-feira, na rua Nereu Ramos, próximo ao trevo da Guarani, em Pato Branco. Foi durante a abordagem a um ônibus que fazia a linha 2 Vizinhos-Pato Branco. Um jovem de 23 anos escondeu em um moletom cerca de 1 kg de maconha. Uma abordagem de rotina, nós rotinariamente estamos abordando os ônibus que estão chegando na rodoviária, ônibus vindos de Cascavel, Foz, esse especificamente ele veio de dois vizinhos, então a gente conseguiu retirar de circulação esse 1 kg de maconha que seria utilizado para destruir as famílias da nossa cidade. A comunidade pode ajudar o trabalho da polícia por meio de denúncias. Pode fazer a denúncia através do 181, ou se a pessoa tiver algum policial de sua confiança, pode conversar com o policial de sua confiança, ele vai repassar a informação para o nosso serviço de inteligência, e nós vamos fazer as abordagens.